Esse acidente foi no dia 23, as cenas impressionantes, a gente frisou, é o momento em que ele é atingido em cheio, ali ó, a gente frisou, mas ele foi arremessado de longe. Ah, infelizmente não resistiu, né minha irmã? Infelizmente, mais uma notícia triste pra poder dar aqui no jornal hoje, a gente mostrou aí as imagens desse acidente, que são imagens impressionantes, né? O homem tá ali no cantinho da rua, quando o motorista simplesmente invade praticamente a calçada e atropela ele, acerta ele com tudo ali. Esse homem foi levado já em estado gravíssimo pro hospital, o motorista teve ferimentos leves, mas é um motorista, a gente nem pode chamar ele de caminhoneiro, sabe por quê? Porque tem 18 anos de idade, não tem habilitação nem pra dirigir carro, quem dirá comunhão. Então nós vamos ver agora o vídeo gravado pelo delegado responsável por essa investigação, que agora vai dar sequência nisso, né? Muda tudo, infelizmente, com a morte desse senhor. Vamos ver. A Delegacia de Investigação dos Crimes de Trânsito de Anápolis instaurou um inquérito policial pra apurar, a princípio, a lesão corporal gravíssima decorrente desse atropelamento acontecido no dia 22 de março, né, do seu Jairo. As imagens de câmeras de segurança facilitaram o desenrolar dessa investigação, que estava praticamente concluída, e infelizmente, nesse decorrer, aconteceu o óbito da vítima, e esse indiciamento preliminar por lesão corporal, perdão, foi convertido automaticamente em homicídio culposo a princípio. Foram ouvidas testemunhas, as imagens de câmeras de segurança falam por si, apontando a responsabilidade, a culpa exclusiva do motorista, que também não é habilitado. Então, esse homicídio culposo é qualificado pela falta da habilitação. Ele aguardou no local, não havia um indício de embriaguez ao volante, por isso, o indiciamento preliminar é por homicídio culposo. Ele já foi ouvido na Polícia Civil, as imagens foram encaminhadas para a Polícia Científica para a formatação de um laudo comprovando essa responsabilidade exclusiva do motorista. E esse procedimento deve ser encaminhado nos próximos dias para o Poder Judiciário. Lembrando, Silvia, que esse motorista, ele estava ali dirigindo um caminhãozinho daqueles de um supermercado lá da cidade, e esse supermercado, o dono do supermercado, prestou todo o apoio à família e tudo mais, mas a gente sabe que isso é muito pouco, né? Perto do que aconteceu, nada vai servir para poder tirar a dor. A gente até fez reportagem com a mulher desse senhor, da vítima, com a esposa dele, ela chorando muito, muito desesperada, e eu quero aproveitar o espaço aqui para deixar meus sentimentos sinceros mesmo à família, porque nada, nada, nada vai tirar a dor, nenhuma palavra vai servir de consolo neste momento, mas a gente quer sim deixar os nossos sentimentos aqui. Ariane, eu gosto demais do delegado, sou assim, apaixonada no trabalho dele. Eu só não entendo a legislação brasileira que dá a possibilidade... Gente, 18 anos, outro dia eu vi nos Estados Unidos a loucura de condenar um moleque de 7 anos ali por estupro, mas enfim, lei é lei a ser seguida, lá seguem a lei direitinho. Aqui a nossa legislação é tão branda, tão branda, e os delegados são obrigados a colocar determinadas coisas ali, indiciamentos em cima das pessoas. Na minha opinião, só cabia no Brasil a questão de homicídio culposo, é quando não há a intenção de matar. Quando fosse, perdeu o freio, a pessoa passou mal ao volante, aí poderia dizer, não, passou mal, teve um mal súbito, atropelou e matou a pessoa. Perdeu o freio, alguma coisa, a roda, poderia dizer também porque a pessoa não tinha intenção e perdeu o controle. Toda vez que a pessoa bebeu, pegou um carro, pegou uma moto, um caminhão ou não tem carteira de habilitação e pegou um veículo pesado como esse, é um homicídio doloso. Ela teve sim a intenção porque ela assumiu o risco de matar e matou, matou. Você falou certinho, porque na hora que você falou isso aí, antes de falar da esposa, eu estava lembrando do desespero dela e ela estava com uma raiva, sabe? No dia que ela deu a entrevista para a nossa equipe, ela estava numa ira, porque era o sentimento dela, de pensar, não é possível, casamento, família, netos e agora sim morrer por essa estupidez no trânsito. E esse moleque vai sair, não tenha dúvida, porque o Brasil libera qualquer tipo de pessoa nesse país, seja gigante com dinheiro, seja pobre coitado. O Brasil não segura gente que tem que ficar preso na cadeia. Isso é o nosso país.